Música Vai sim Sei que o dia vai ligar Eu não quero o que eu te quis Eu sou eu que você vai ver Sei que o dia vai ligar Eu não quero o que eu te quis Eu sei que você vai ver Eu não quero o que eu te ruins Eu não quero o que eu te quis Eu não quero o que eu te quis Faz o meu lado Faz o meu lado Faz o meu lado Eu vou te fazer Música Vamos pra ele, galera! Música Sei que agora vai lutar Tanto antes de mim Gosta de eu sei que cê vai viver Rapaz, que brilho pra secar Nesse teu olhar Não posso resistir Não posso resistir Não posso resistir Sei que agora vai lutar O que é tão feliz Você se bateu Mas, que brilho pra secar Viver sem teu olhar Não posso resistir Música 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 Música